Com bronche quente Deve estar pra cá Sabia Vem 100 metros Cadê, cadê? Cadê a posição? Vai no braço Vai 100 metros, 100 metros Vai, vai, vai E descerta Vambora Minha menininha Saia sozinha Não ser machista E não bancar O excessivo Ser mais seguro E não ser tão excessivo Mas eu me morro de ciúme Mas eu me morro de ciúme Sem medo, sem medo Se cai caiu Mas eu me morro de ciúme Mas eu me morro de ciúme Mas eu me morro de ciúme Não faz isso Vira, vira, vira Não para não Não para não Isso Isso